Música Ela que é linda e maravilhosa, representa a beleza da linda cidade de Vicentinópolis Com 1,78m de muito charme e beleza, a raia da AgroFest 2023, Ana Laura Fala dessa emoção de representar a beleza de Vicentinópolis É uma experiência incrível, estou muito feliz de estar prestigiando a nossa cidade E todos os anos a festa é perfeita e vamos aproveitar esse reinado, se Deus quiser vai ser perfeito Ana Laura, fala um pouquinho de você Bom, meu nome é Ana Laura, tenho 17 anos, como vocês já viram eu tenho 1,78m de altura Amo andar a cavalo, é uma das coisas que eu mais gosto Ao mensagem especial, ao doutor Tales Vitor, ao Murilo, prefeito Branquinho, a Riovaldo e toda a comissão organizadora Bom, quero primeiramente agradecer a todos vocês, por mais um ano essa festa está perfeita Está todos os anos perfeito e esse ano especial está maravilhoso Música 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 Música